Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Três e no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Você vai gostar, se amarrar, te arrasto pro beco e bota o pamamá Bota o pamamá, bota o pamamá, bota o pamamá, bota o pamamá Olhe pode despedir na minha cama, joga essa ropeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com a cena broma, e no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 joga, joga de ladinho É papo, 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 tem conhecido Você é minha dona, pitbull de racha, dá pra sentadona Sentadona, 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 sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta paixão Sentadona, 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 sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu senta paixão Sentadona, 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 sentadona Enquanto eu jogo, 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 jogo O grave bateu, o bombon subiu, desceu, o bombon subiu, desceu No me, time is money, this is for free, baby Baby down, 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 down Thank you God Baby, down, 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 down Thank you, does Baby, down, 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 down Thank you, us Depois que começa Sento no bico da Glock Rebola e tira o shot E vem, vamo ver Vem, rebola na tua cara Eu sei que tu te excita E deixa o mundo cheio Você morre, você me amassa You dumb fucking bitch I'm in a Oscar Achei pra cender, olha o sapato Vai ser fuita, tapa nesse rato Vamos achar só um pouquinho A bastante focaria Eu faço lembrar de mim A da da dofa, não gostou Eu vou machucar tão pouquinho Eu faço assim, nunca disse Eu faço lembrar de mim A da da dofa, não gostou Eu vou machucar tão pouquinho A prostituição Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um ar Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um ar Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra um ar Um, dois, três, vai Vai! Vou botar, vou botar There's nothing you can't do Vou botar pra machucar Um, 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 um These streets will make you feel red, though Big like we love you Alô! Que jeito que eu prefiro Eu vou ficar Vambora, mulher! Afô, 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 afô Sentou, afô, 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 afô Ei princesa! Sacanagem, eu sempre pego viagem Se ajunta com as amigas pra dar sentada Uma peito é chave de um jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom diferente Ela faz o que as outras não Vai, pegacim! É domingo e antes Vem que sai! Vú, vú, tá, 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 tá Olha pra trás, vai, vai, vai Vou botar pra machucar Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama Vamos ser tropa, chefinho I'll be on the phone all night long Don't be smart, see what you do to me Oh, no, no, no I'll be on my business, shall we When you be on my mind, shall we Let me, let me, on my, my, on the, oh O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Só já quer sentar em mim Eu nunca vou soltar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca E que ama se envolver com mandirão Joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto da cama Eu sei que cês ama Até quando a minha transa Seu corpo Os dedos da manhã Meu corpo embala Por isso Que eu tô de madrida E que o nome é tudo Que eu vou lá Vai mostrar o peito do dedo De uma tinta que é sem dor A tinta que é sem dor O meu corpo embala Seu corpo embala Seu corpo embala De uma tinta que é sem dor Uma princesa O vapo, o vapo Vai rolar Muito viagem de avião Uma princesa com pressão Só vai por fato do malvadão Ela joga, deixa o cascarão De uma pesão Vai cantar no meu coração Muito viagem de avião Uma princesa com pressão Para, trava E tá joga, cabelo Tá, tá Vai descer, vai descer Ela tem graça, mulher Tá, até que ela tá jogada Tá, até que ela tá jogada Calma, respira Relaxa nova Tocando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Bandido do tiktok Batalho no kak Ela que é maquinha no chat Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Ela só fazia do Tic Tora, bora Ela faz o que as outras não, mas é por dia de dois Ela vai no chão, abre peça, eu te dou um pão Faça muita foda com ela, porque ela tem um pão Aquele pique, vai pegar a nuca Ele vai botar, ele vai botar Aquele pique, vai pegar a nuca Traga na peste, olha a batida do meu coração Balança o ombro, balança o ombro Papu, papu Essa aqui nós fiz pra quem? Vai, vai, palvador Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente, minha bolota De roupa eu nem trocava pra fazer Ela, ela Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aot, aô Na pode pôr, naca, ta, ta Podem tentar, mas não vão me pegar Cerrou nenhum, do, 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 do Com meu poder, derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Essa é foda, viada Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinho do script Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de carro? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, entra as águas cabelo Para, trava, entra as águas cabelo Ai, 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 ai Até que ela cai, afogada vai, até que ela cai, afogada vai, é, ai, 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 amadíssimo É, 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 é vy, eu, 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 eu Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tapada na boneca, da-da-da-nada Vai tomar sessão de trape igual toma batada Era só tapada na boneca, da-da-nada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a falta levar pra casa A vontade de morder, a falta levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, a falta levar pra casa A vontade de morder, a falta levar pra casa Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só bapou, foi todo malvadão Trajava, deixo, faz carão, os quatro, quebra, com a tesão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Música Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de cama Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não Mas é por dia de dois, ela vai no chão Abre e fecha, pene roca, de um jeito Bom bom, não gosto de fuder com a cor Ela tem um bom de ver There no reservations, I don't proceed, you gon' eat out I'm gonna ride it through it just like you like It's a night, and after that Let's do it one more time Ela é uma viagem de avião Uma princesa com opressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de pedão Vai contar no meu coração Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecentar em mim Eu não tô voltando, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Solta aquele pique Que ressaltimento sabe o que é Vem! 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 O time tá formado os caçadores Tipo o fio Show O dono também é o porra Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pique mal, votão Também que passa nada Olha o time, meu time Hoje tudo já lago plantar Vale de favela é o destino Manda localização com as perereca Se que é baile da rua Dá gole a suíno Sou no flash do laranjila Mola na xerex Que ela bota na palma Dá mão no chão E pinha a bunda Pra barra A bunda Passa de tua disposição Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçã o cara Pique, pique Piquezinho do escrito Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o jeito de cá Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem Maldita, perigosa A cara de hoje A mente maldosa Malada, gostosa Se fosse pra fazer o pedido Eu gostei de te ver Vou botar de novo Eu nem trocava pra fazer Ela Encaixa na vibe O som de jogo Tu fica à vontade Hoje no caso Me liga a tarde Vou botar com as alas Tata, 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 tata Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique, piquezinho no esquim Naquele pique e na colher na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o brim, balança o brim Vapu, vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra quem? Vai, vai Palvador Palvador Vapu, vapu Vapu Rama, ramamamagaga Ulalá Vapu 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 Pedir pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá rouba, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa There no reservations, I don't see you gon' eat out I'm gonna ride it, do it just like we like it tonight And after that, let's do it one more time Te desvejar não vai dar, vai geral, vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Te desvejar não vai dar, vai geral, vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto Vai, vai, Pegas! Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão Que que é toda putareça Que que é toda putareça Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Diego, tá? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga, cabrinha? Vem, vem, vem Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, tá, 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 tá Toma, toma, manco, essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, dama com perigo E nessa corda bomba, quem vai caminhar sou eu E vem a ver os desligos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Então vou roubar a plantada, vem ver o show na faixa Hoje tem eu frente ao lado, veem, adiu Essa, essa, não fique de fora, faça Então viagem de avião, uma princesa com opressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão De papo, de papo, que perdão Vai contar no meu coração Depois que tu parece, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parece, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai Depois que tu parece, vai, vai, vai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parece, vai, vai, vai Que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Nós é toque de raça e de perca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta perente, tá pra raiva Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta perente, tá pra raiva O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabia é gigantesca, então aplica Tô lá em casa, tá enriando, aplica Puxa a tropa chefinho Sob o fio aqui no morro pra correr perigo Se desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te remoglé Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que eu tinha pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar no Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado os caçadores tipo Show, show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Peguei mal, vozão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda a localização pras perereca Cê bate na rua, dá gole a sonhino Sou flé do laranjinho, ela molha a xeré Ela bota pela palma, dá mal no chão E pina a bunda pra barra, a bunda Vai pegar a nuca Só dormir que Vou plantar pra machucar Vai ficar no Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira Relaxar no ovinho Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o GNK Balança ombri, balança ombri Balança ombri, balança ombri Trava, para Me tu joga, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem When I wake up in the morning I roll up and count my money I'm so baby, I'm so baby I'm so baby, I'm so baby I'm a bitch, I love it Especialmente, pra todas elas Fiz esse beat, só pra ver elas Descendo, descendo, descendo Eu sou rambi, 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 rambi Porra, não te porra, porra, vou te botar pra você Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então aplica Pega o telefone, ó, abre o tiktok, ó Mostra pra recalcada, e hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debochada Vai debocha No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cateau, ele vai fazer cabu Ai, que gato Trava na praça, na porta Vai, vai, pega Pega na mim, balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, vai, malvadão O que que é toda putaria Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar É por isso que faz É por isso que faz É por isso que faz Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Dizem que ela se amarra nem bandido Ele é bandido Apresenta a minha glock Papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde pra te levar pra suíte Eita, vem o meu cu, um chão, toma o cu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E vem a ver os desligos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro em dar pra suíte Essa, essa, essa Não fique de fora, essa Não passei o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai vir lá Puxa a tropa, chefe Só um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de jango, tu fica à vontade Já inventaram Pecos, pecos, jacaré E também o Toma, saca, vatana A onda agora é, a onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasileiro hoje já eleita Pecifão As paz Só não faz assim, vai Dança mais que o Mike não tem Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Papu, papu, boba Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malva Diga por hoje, senta e vai Contraí pro pai Feliz ele é curto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Go, best friend Uh-huh Come and fuck me like a whole best friend Let's go I ain't tripping on the hating ass niggas Someone want some attention I don't know that man Come and fuck you o 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